Que peça você acha que jamais deveria ter sido montada? A minha, né? Uma minha. Você viu uma azeitona por aí, foi a primeira peça que eu montei no meu grupo, era horrível. Eu não devia ter montado nunca aquela peça. Por quê? Ah, porque era muito ruim, né? Eu fico com vergonha dela, assim. Vergonha? É, eu fico com vergonha de várias coisas que eu fiz. Assim, não fico arrependido de ter feito, é diferente. Quer dizer, que você sabe... Que eu acho que eu devia fazer até para errar e etc. E você lamenta não ter sido você próprio que montou essas daí, não? Eu que montei, é. Como é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Sei lá, as pessoas falam que eu sou meio marginal. Eu acho meio estranho isso, é uma peça meio esquisita. Porque, na verdade, é só porque eu... Porque a Praça Roosevelt é marginal? Talvez sim, né? Mas o marginal não tinha levado os tiros, tinha dado os tiros, né? Então, eu acho meio esquisito, assim. É uma peça que me incomoda um pouco, assim, na verdade. Mas também, se for marginal no sentido de artista marginal, de os caras que eu admiro pra caramba, os poetas marginais, etc., tá tudo bem, eu tô bem acompanhado. Marilena Assad, de São Paulo, quer saber se o fato de você escrever suas peças, atuar nelas e dirigí-las, não atrapalha o desempenho dos outros atores? Eu acho que não. Eu acho que, às vezes, o que atrapalha no teatro é que tem muita gente mandando, sabe? Aí o cenófilo que puxa pra um lado, o figurinista puxa pro outro, o assistente de direção puxa pro outro lado, e a peça vira um carnaval, assim. Quando você tem uma diretriz mais certa, assim, um cara só orientando como é que vai ser... Na realidade, o diretor é o único grande responsável por todas as opções pra fazer o espetáculo. Pode falar o que quiser. Se o contra-regra dá uma ideia boa, eu pego. Se o dono do teatro dá uma ideia boa, eu não uso. Você vai falar com uma criança ou uma pessoa que mora aqui na região dos jardins. E você vai falar com uma pessoa que mora lá no Capão Redondo. Quem você acha que tem capacidade ou condições de ir no teatro? Alguém que mora aqui. O que mora lá não tem condição. Gregório, eu quero entrevistar aquele garoto que está pintando. Eu não sei quem é. Eu sei que é muito bonito aquilo que ele está fazendo. Vejam essa frase. O artista plástico que diz isso é o autor dessas pinturas cenográficas que estão por aqui atrás de mim. Mas vamos ver o que ele nos diz. Porque nós usamos tudo o que ele fez para esse novo programa. Ele é Júlio César de Souza. Júlio César, quem é você e de onde você veio? Eu sou um brasileiro que carrega um nome de grega e um sobrenome de português. Mas que na realidade tem uma origem de negros e indígenas. A minha avó, que tinha o nome por Curdolina, ela foi uma negra encontrada no sertão do Ceará. E o meu pai se casou com uma catarinense. Então, eu sou uma mistura de tudo isso. Você desenhava desde criança? Logo no pré-primário, a professora me colocava para fazer desenhos na lousa, com giz, antes que a minha mãe chegasse. É para mim o desenho, é como se eu estivesse comendo uma laranja. O desenho, para mim, era algo que era inevitável. A pintura em cenografia é, para mim, uma espécie de encomenda para o museu fantasma. Explica isso. Isso é uma coisa muito divertida que eu comecei a refletir depois de alguns anos, executando essa tarefa. Ainda porque, por exemplo, diante dessas imagens que a gente tem hoje aqui, é mais comum as pessoas imaginarem que são fotografias. Por conta disso, o autor que há por trás, ou o que são realmente essas imagens, passam a ser sombras, fantasmas. As expressões que você pinta parecem muito sérias, circunspectas. Por quê? Você é trágico? A tragédia, eu acho que faz parte um pouco das artes. Assim como a comédia. As artes, eu acho que têm a ver muito com essa contradição. E eu acredito muito que a imagem, executada pelo olhar humano, diferente da fotografia, por exemplo, que ela fragmenta um intervalo menor do que um segundo, então ela está muito mais próxima do que é a realidade, a imagem, quando ela é feita pelo olhar humano, ela é uma espécie de coletânea, de resumo. E por mais meticuloso e preciso que seja esse pintor, ele jamais consegue se isentar de uma opinião. Legal. Você já parou alguma vez para pensar por que você faz o que faz? Não. Eu sempre fui motivado pela necessidade de fazer assim. Eu não consigo não pensar, e não desenhar, e não ter uma relação com a imagem. Até tem uma entrevista muito interessante, do Marcelo Champ para o Pierre Cabane, em 1966, no ano que eu nasci, e que eu só fui ler essa entrevista 40 anos depois, com 40 anos, que ele diz assim, eu nunca fui desses homens que faz croquis todas as manhãs. Eu imagino que cada experiência é uma experiência. Por exemplo, eu sou esse homem que faz os croquis. Júlio César, você chora? Deveria chorar mais. Por quê? As discrepâncias sociais, as diferenças de oportunidades, as realidades, as misérias, são muito grandes. Você chora diante da beleza muito. O que você lê? O que você está lendo? Eu costumo ler em ritmos muito diferentes. É muito engraçado. Por exemplo, tem as coisas que são especiais. Charles Baudelaire, por exemplo, o poema em prosa, o Cão e o Frasco, é uma coisa que eu leio a vida toda. E cada vez que eu leio um trecho, uma palavra, eu saio com outro conteúdo. Tem vezes que eu tenho necessidade de voltar a ler aquele ponto. Tem coisas lindas, como o Guimarães Rosa, que é impossível não sorrir, como os Irmãos da Gobés. E é impossível não refletir sobre a terceira margem do rio. Então, são coisas que eu recorro sempre. Mas eu leio muito biografias. Você sabe que Walter Benjamin escreveu um livro chamado Passagens, onde ele ficou três anos na biblioteca, onde ele começa a dizer que a nova estética literária começou com Baudelaire. E ele fala de Baudelaire. O livro tem 1.400 páginas, e é Baudelaire para cá e Baudelaire para lá. Uma pergunta para você simples agora. Júlio César, o que é a vida? Vou me arriscar a fazer uma metáfora do que é essa relação do desenho e da fotografia, desse enigma. A vida, para mim, é uma espécie de risco de luz no escuro. Ou seja, uma coisa praticamente improvável, mas impossível de ser vista. Risco porque, se fosse desenho, pensaria num ponto. E o desenho diz que, como um dos meus mestres diziam, a linha, na verdade, é um encontro de dois pontos. E a vida, na verdade, ela só é possível se houver uma união de duas coisas, de duas pessoas, de duas... Está precisando de muito lazer para a cultura, para a gente que mora na rua. Porque a gente tem de todo tipo. Tem analfabeto, tem estudado. E a gente está na rua aí, mas não é o que a gente quer. É o que é a necessidade. Você estudou? Sou. O que você estudou? Fiz até o segundo grau e entrei na faculdade para fazer matemática, mas desisti, porque eu não aguentei pagar. Como é que você veio parar assim? Na rua? Cátia, Cátia, Cátia. Pinga, pinga, pinga. Aí foi pingaada. Aí eu larguei a esposa, larguei o serviço, larguei tudo. Mas eu tenho um pouquinho de cultura, mas eu acho que me dá falta para me aprender um pouco. Porque cultura, pinga, derruba qualquer um. Eu lembro de uma coisa muito vaga, assim, né? Do cara vindo para cima de mim, de eu levando o tiro, do impacto da bala. Não, 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 não